Dois mestres do terror, adaptados por um mestre do quadrinho argentino. Tô falando de Lovercraft e Paul, por Alberto Breccia. Com detalhes, comigo, depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gico, você tá no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos. E você tá aqui no quadro de lançamentos do canal. Toda quarta-feira trago pra você um lançamento com essa pegada nostálgica. Resolvi falar hoje de Lovercraft e Paul, adaptado por Alberto Breccia. Na verdade não foi lançado agora, agora, de 2022. Saiu pela Companhia das Letras, quadrinhos na companhia. É um álbum bem bonitão, formato grande, 27x21, então aquele formato magazine. E tem 200 páginas, o interior papel offset. Eu gravei um clipe folheando toda a edição pra vocês conferirem a arte. E eu vou falar um pouquinho, antes da gente ver o clipe, minhas impressões sobre o álbum. Bom, gostei bastante da leitura. Eu não sou grande entendedor de Lovercraft, mas a gente tá nessa semana temática de ficção científica aqui no canal. Então, eu resolvi encaixar no quadro de lançamentos um cara que é um dos pais da ficção científica de terror. Afinal de contas, o Lovercraft, aqui são dois artistas, dois autores, né, que o Breccia vai adaptar. Mas o Paul é só o finalzinho do álbum, então é a parte colorida que fica aqui no finalzinho que a gente vai adaptar. A grande quantidade das histórias mesmo é adaptações de Lovercraft. E isso aqui foi publicado ao longo dos anos 70 pelo Breccia em diversas publicações na Argentina. Não sei se vocês... Agora tá mais famoso isso porque tem diversas editoras. A Comic Zone tá trazendo muita publicação de autores argentinos. A Pipoca e Nankin tá trazendo agora pro Brasil. Mas eu já conheci o quadrinho argentino já há algum tempo, porque eu já fui à Argentina duas ou três vezes. E toda vez que eu ia, separava um dia pra fazer uma grande garimpagem nos cebos e livrarias. De lá tem muito cebo e livraria. E eu trouxe coisa de lá, de viagens assim de cinco, seis anos atrás, que eu ainda não li. Então você tem a ideia de como que é prolífica a produção de quadrinhos do diá. E um dos autores, o Breccia, que a gente já conhecia o trabalho dele, dessas garimpagens e de outras publicações anteriores aqui no Brasil. Sempre admirei muito o traço dele. E quando eu vi essa publicação, peguei com desconto lá na Amazon. Inclusive, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Se você quiser conferir através desse link aqui. Dá uma moral, porque sempre rola uma comissão pra aqui pro canal. E você ganha aquele descontinho esperto lá na Amazon. Bom, então a minha impressão foi a melhor possível. E agora eu vou inaugurando uma novidade aqui no canal. Depois que você assistir o clipe, volta que eu vou dar a minha nota. Tem gente que gosta de saber qual a nota que você dá. Então agora, a partir de todo o lançamento, eu vou dar uma notinha no final do vídeo. E aí você vê se concorda ou não concorda. Se você gostou, se é pra você essa leitura. Mas dá uma olhada aí no clipe. Adianta, como eu já falei, a leitura foi muito boa. Apesar das adaptações de Lovecraft serem um pouquinho com muito texto, né? Mas eu acho que isso é uma característica que foi da adaptação mesmo. Porque a adaptação, inclusive, não é feita do texto, né? Eu digo, é do... Alguns aqui, peraí. Essa aqui é do Breccia. Tem outro autor que participa com ele na adaptação de texto. É o Norberto Buscalha. Esse cara fez a adaptação de texto e o Breccia se encarregou da arte. E aqui você vai ver durante as histórias que o Breccia vai ilustrar uma grande variedade de estilos. Ele começa com um estilo bem literal, bem figurativo, chegando a uma coisa quase abstrata. Usando colagem, fotografia, vários tipos de técnicas de pintura e desenho. Sensacional. Eu diria até o seguinte. Dá pra ver aqui que artistas que a gente já conhece com mais... Até porque fazem parte da cultura pop mais presentemente aqui na América do Sul e nos Estados Unidos. Tipo o Dave McKean, tipo o Bill Sinkiewicz. Você vê uma influência bem forte do Breccia no trabalho desses caras. Confere aí o clipe. No final eu tô de volta com a nota e notícias aí do canal. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Lovercraft e Paul, por Alberto Breccia. Quadrinhos da Companhia. O nome da editora, né? Ele foi lançado em 2022. Metade do livro é impresso em preto e branco. O finalzinho é em cores, né? A parte que adapta o Edgar Allan Poe é em cores. E as partes que adaptam os contos de Lovercraft em preto e branco. O livro é bem... Formato bem grandão. 27 por 21. Tem 200 páginas. E o miolo é em papel offset. A capa é capa mole, né? Com uma orelhinha aqui. E reserva em verniz. A capa bem bonita. Então, cara, vamos lá. Os contos do Lovercraft, você começa com a adaptação do Breccia bem figurativo. Mas ele já começa experimentando aqui. Esses contos foram publicados em diversas revistas, né? Na Argentina ao longo de décadas. Começam na década de 70 as histórias, as primeiras adaptações. E você vai ver uma coisa que eu notei aqui. Primeira coisa, a arte é maravilhosa, né? O texto. Algumas pessoas podem reclamar do excesso de texto, né? Ah, mas tem muito texto. Mas tem tipo assim, o que eu posso falar. Não sou um grande conhecedor de Lovercraft, tá? Sou um leitor como você. Também deve ser um leitor sem ser um estudioso. O texto de Lovercraft, ele é bem denso, tá? Então, aqui, acho que a solução encontrada foi economizar nos balões e abusar dos recordatórios. E fazer essa adaptação, né? São linguagens diferentes. Mas eu achei assim, eu não achei a leitura cansativa. Muito pelo contrário. Ele deixa margens aqui pra gente. É porque as criaturas descritas por Lovercraft, o chamado pai do horror cósmico, né? Esse horror que vem de além do universo. Uma coisa que é mais antiga do que o tempo. Mais antiga do que a própria Terra. Uma civilização que existiu antes do homem na Terra. Então, essa coisa do... A gente é muito pequeno diante de tudo que ele demonstra, que ele narra. Então, o que o Brecht optou por? E eu achei interessante essa solução. Ele não mostra exatamente os monstros, as criaturas. Através do trabalho de colagens, dos tons de cinza, fotografia, um monte de coisa que ele usa. Diversos recursos estilísticos pra chegar a essa... O jeito de mostrar uma coisa que não tem como mostrar, né? Então, fica assim. A cargo de cada um dos leitores aqui tentar preencher as lacunas. Olha só, tipo isso aqui. Demonstraria aqui uma criatura, mas é tão abstrato. E ele, ao passar dos contos, ele vai se tornando cada vez mais abstrato. Mas eu achei a leitura... Esse conto aqui é muito legal. Gostei demais. Os tons de cinza são maravilhosos, né? E você vê que um cara aqui... Olha essa criatura monstruosa aqui. Uma mistura de homem com peixe. É toda hora descrito aqui a parte do Lovecraft. O cheiro horrível que as criaturas desprendem. É cheiro de peixe morto. Então, cara, ele apela pra todos os seus sentidos, isso assim, sabe? Eu achei realmente uma leitura muito bacana. Da parte artística, eu fiquei impressionado. Gostei demais mesmo. Olha aqui. Esse aqui é um outro monstro, ó. É tão abstrato que você chega... Você não consegue nem entender bem o que está acontecendo. Então, cabe a você também preencher essas lacunas, né? Criar esses monstros na sua imaginação. Aqui é o chamado Cthulhu, que talvez seja o conto mais famoso, né? Do Lovecraft. E com a criatura também mais famosa, apesar dele não descrever exatamente ela no seu conto. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que é o Cthulhu aqui, ó. Isso aqui é o Cthulhu. Tá vendo? Aqui também, ó. É bem, bem, assim, abstrato mesmo. É uma coisa realmente fora da realidade, né? A Cor Que Caiu do Espaço também é um conto bem famoso dele. E aqui ele também opta por a criatura não aparecer exatamente... Não é figurativo, é tudo muito abstrato, né? É muito expressionismo. Falando em expressionismo, ele lembrou bastante o expressionismo alemão, né? Esse uso de contrastes em preto e branco. A angulação, as sombras que ele utiliza. Aqui é a sombra das trevas. Aqui, olha só como ele já tá bem mais abstrato. Olha aqui esse quadro. Quando eu falo do expressionismo alemão. Doutor Caligari. Olha essas sombras. Lembra muito, muito mesmo. E provavelmente ele estava sendo influenciado, né? Por esse estilo, né? Mas assim, se você não é um leitor de Lovecraft, talvez essa aqui seja uma excelente porta de entrada pra esse horror cósmico, né? Esse horror que mistura ficção científica e terror, né? Talvez esse seja uma oportunidade de você conhecer um pouco mais. E se você não conhece o trabalho do Brecht, aqui também é uma boa oportunidade, porque ele vai passear por diversos estilos. Olha só aqui, ó. Se você recompara esse quadro com o quadro lá do início, você vai ver que, ah, o cara não sabe desenhar, a pessoa desavisada. Ah, ele tá mal feito. É recurso estilístico, é opção do artista. Ele optou por fazer dessa maneira, expressionista, né? E isso aqui também tem uma explicação na história, tá? Como sempre, eu não dou spoilers, apesar de a gente estar falando aqui de contos, né? De quase 100 anos. Aqui, ah, então aqui, peraí, rapidinho, ó. Aqui a gente termina a parte do Lovecraft e aqui se inicia a parte do Edgar Allan Poe. E aqui a parte colorida do livro. Aqui eu acho que ele ainda viaja mais ainda no estilo que ele quer abordar. Uma coisa bem mais cartunesca, expressionista. E os contos bem famosos do Edgar Allan Poe. Aqui o Gato Preto, tem o Coração Delator. Eu já li esses contos também e achei a adaptação muito boa, muito boa. Aqui o Estranho Caso do Sr. Valdemar. Então são contos que você já deve ter lido, ouvido falar, ou visto alguma adaptação em forma de quadrinhos. Ou de séries de TV. Afinal de contas, a gente está falando de Edgar Allan Poe. Também conhecido um dos papas do terror. Um dos primeiros autores de terror a ganhar fama e renome internacional. Seria o Allan Poe. Mas assim, de maneira geral, eu realmente achei o livro sensacional. Foi uma excelente leitura. Uma grata surpresa. É um livro que eu não conhecia. E eu peguei nessa promoção aqui da Amazon. Esse é o Conto em Preto e Brão. Coração Delator, que vocês também já devem ter lido. Olha que uso e abuso de linguagem narrativa aqui. Olha só. Repetição de quadro. Repetição de tomada. Zoom. Ele brinca, né, cara? Com a narrativa. Ele brinca. Ele realmente é o cara que domina a narrativa quadrimística. Então, se você não conhece Breccia, tem diversos trabalhos dele sendo publicados no Brasil também. A Comic Zone está trazendo muita coisa do Breccia. E eu vou deixar linkado aqui no vídeo também, além desse trabalho Lovercraft e Poe, outros trabalhos do Alberto Breccia, um mestre na arte dos quadrinhos. Bom, e aí, gostou? O que você achou da arte? É pra você, não é? É muito abstrato? É uma coisa mais figurativa? Você gosta de uma coisa mais literal? Ou achou essa solução de viajar nas imagens pra que você crie o seu próprio monstro? É interessante. Diz aí pra mim, comenta aí o que você achou dessa publicação. Gosta de Lovercraft? Gosta de Poe? Gosta do Breccia? Então fala comigo aí. E se você quiser ter mais material desse estilo aí no canal, é só comentar. Minha nota pra essa publicação. Eu, particularmente, dou nota 9. Achei a publicação muito bacana. Adorei a leitura. Recomendo. E vai entrar aqui na minha pilha de releituras e de referências artísticas. Porque é sempre bom você estar de olho nas suas influências. Não pra que você copie, mas que você se inspire e você encontre algumas soluções que os mestres tiveram que você, de repente, não pensou. Sexta-feira é dia de Lado B. Essa semana é a semana temática de ficção científica. Pra vocês que votaram lá na comunidade do canal. Então a gente já falou, na segunda-feira, tivemos um conto de ficção científica e terror pelo Shimamoto, no quadro Mestre do Terror. Hoje, esse lançamento do horror cósmico aí, do Lovercraft. Sexta-feira tem Lado B. E a gente vai falar de uma publicação que saía nessa revista aqui, ó. Aliás, o Museu dos Quadrinhos também vai ser dessa revista. No Museu dos Quadrinhos, a gente vai falar de Dreadstar, do Jim Starlin. Uma epopeia cósmica maravilhosa. E aqui, no quadro de Lado B, a gente vai falar de uma publicação chamada Legião Alien. Que é essa publicação aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem é leitor da Epic Marvel, quem lembra da Epic Marvel, vai lembrar desse grupo aqui de alienígenas, ó. Que era tipo uma legião estrangeira, só que no espaço, envolvendo diversos personagens de diversos mundos diferentes. Era uma leitura bem legal. E pra você que não conhece, eu vou apresentar aqui no quadro do Lado B, sexta-feira, com detalhes, as primeiras histórias e uma apresentação breve desse grupo chamado Legião Alien, que saía pelo selo Epic da Marvel. Beleza? Vou ficando por aqui, reforçando meu convite. Vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E você aproveita o desconto por tempo limitado. Tá com desconto de 100 reais nesse curso, que não para de crescer. Avaliação de 5 estrelas pelos alunos que já estão cursando. E aqui nesse site, você vai conferir detalhes sobre o curso, desenhos de quem já está cursando, tudo o que envolve o curso. Vem fazer parte dessa família que não para de crescer. Relembrar esse hábito tão bom, essa época tão boa da nossa vida, que a gente só desenhava por prazer. De repente você gostava de desenhar e parou, né? É uma boa oportunidade de recomeçar. Meus trabalhos como quadrista independente estão lá no site do Salomão Ventura. Também tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode ler quadrinhos gratuitamente. Ou, se você quiser, pode comprar os exemplares físicos e eu mando autografado aí pra sua casa. E se quiser me seguir lá no Instagram, tem um link aqui também. E lá tem outras coisas diferentes do que eu faço aqui no YouTube. Vai ser um prazer ter você comigo por lá. Fico por aqui. Se cuidem. Até sexta. Tchau. 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 Tchau.